Fala, velho broxa, chegou a melhor hora, hora dos vídeos, é o seguinte, eu tô aqui com uma promoção imperdível pra você, não tem como você rejeitar essa proposta. Eu sei que você vende aí, faz a propaganda do seu libidigel, aí imagina se eu fosse o seu garoto propaganda, você tem o libidigel e eu tenho a... Abobrinha, imagina aí, velho, tu pegando aqui, igual tu faz lá nos seus sobrinhos, pegando aqui, ó, 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 passando azeite nela, besuntando lá, ó, e aí, velho, o que que você vai, vai, vai fazer, vai rejeitar? O que que fala é sua mãe? É o praia, bofim, né? Salve, salve família Alviverde, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje separei um trecho bem bacana do velho sendo massacrado pelas torcidas adversárias, e na grande maioria dos palmeirenses, por quê? Porque o velho gosta de pegar no pé dos palmeirenses, e quando os palmeirenses tem a sua oportunidade, não deixa barato também. Então se você é palmeirenha, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já aciona as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, créditos para o canal do Benja, e bora então que o velho uma hora ou outra vai acabar endoidando, bora pro vídeo. Mas antes, eu tenho uma dica especial pra você. A 1xbet é a melhor e maior casa de apostas do mundo. Use o nosso cupom de desconto VERDÃO1V1X, desse jeito aqui, pra se cadastrar e ganhe 100% de bônus. Se você depositar 100 reais, você ganha mais 100 reais. Se você depositar 200 reais, você ganha mais 200 reais. E assim por diante. Comece agora mesmo a ganhar dinheiro com a 1xbet. Link aqui abaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Tem vídeos, tem vídeos, tem vídeos, abemos vídeos. Vamos ver, vamos ver o que vem pela frente hoje aí. Vamos lá. Solta aí, Joneta. Mano, velho, beleza rapaziada? Seguinte, dia 10 de junho, o Palmeiras vai jogar com o São Paulo no Morumbi. E eu me comprometo a dar dois sacos de ração pro velho, se o Palmeiras perder, né? Coisa que não vai acontecer. E se ganhar, também vou dar dois sacos de ração pra ele, pra ajudá-lo aos cachorros. Ô mano, sabe por que velho é o avião? Por quê? Porque cada abaixada é um pinto que leva. Falou rapaziada, tamo junto. Vai tomá-lo, vai. Aí vai. Deixa eu pegar o contato dele pra mim, Jonas. Manda o contato dele. Olá, olá, velho. Olha os porcos de novo aí. Ô Clebão, você que é um ex-atleta aí, você pode falar com propriedade e tal. Mano, que joguinho feio esse daí dos pipoquete com os triques, hein? Puta que opário, você é louco, velho. Você vem aqui do Sabadão do Barra aqui do lado de casa aqui, tem os bolivianos alugam a quadra lá. Vão uns 50 bolivianos lá jogar. Mano, é mais gostoso de assistir do que aquele joguinho de ontem. Puta que opário. E eu falar pra você, mano, que ridículo aquilo lá aí, velho. Essa juizada nossa aqui, mano, tá foda. Tá foda, não é possível. Os caras ser tão ruins de cometer tanto erro assim, ou os caras também estão envolvidos nesses bagulho de aposta aí. Não é possível, cara. Porque teve erro no jogo do Corinthians, erro no jogo do Palmeiras, e teve erro no jogo do Flamengo e Bahia. Mano, é muito, muito. Então, os erros velhos, crepantes. E outra coisa, ô Clebão, mano, você também tá ligado, você conheceu os caras. O time que caiu do Palmeiras em 2012 é melhor do que esse time do Corinthians de hoje. É melhor, você tá ligado, você conheceu o pessoal lá. Então, mano, eu acho que, ó, putz, daí é campanha de Série B, hein? E de verdade, mano, no fundo do meu coração, velho, espero que o Corinthians se foda. É nó, rapaziada, tamo junto. Vai cagar, ó. Mano, mano, deixa eu vir. Que bonito. Aqui é o Christian de Peruíbe. Então, beija. Mandei o Tora Selfie. E até agora ele não me falou nada. Mandei o Jason, fantaseei o bichinho de Jason com máscara de rock e facão. E até agora o velho não falou nada. Acho que ele ficou emocionado. Um abraço. É, vai procurar sua turma, meu filho, vai. Papo reto. O velho falou, vem matar essa rosa. Ele tá zoando o velho eletricista aí, que o velho é seletivo e não sei o quê. O Benja deu o exemplo do França aí, que o França falou que foi pênalti. Mas e o Vampeta, que falou que não foi pênalti? E aí? Aí vai falar que tem corintiano e vai falar que não foi pênalti também? A verdade é que a lança é discutível, mas na discussão é sempre pro Corinthians. Esse que é o problema, né? Ele tá certo, hein? Valeu, galera. Um abraço aí pro pessoal, pro Cleve, pro Benja, pro Mano, que parece o Valdemar, e pro velho eletricista. Valeu, velho eletricista também. Já estragou. O sobrinho do velho defendendo ele. O Benja. Já estragou, velho eletricista. Fala pra esse velho parar de... de pai assada. O time dele não vale nada. Não conseguiu ganhar do Corinthians na situação que tá. Mano, entra na mente desse velho e faz ele chorar. Clebão, um abraço. Gladiador. Valeu. Sou seu fã. Vamos junto. Esse é velho raiz. É, vai dar pro Cleber. Vai dar pro Cleber. Benjamin Bach. Sofredor. O gladiador, o último nove que a gente teve. E o velho, o xaropão. O velho sanguebão. Aí vou falar do Corinthians aqui. Não dá. Time fraco. Pior que o time da Vars aqui. Não arruma nada. Camisa nove. Não sabe dominar uma bola. Roger Guedes é o dez. Pra você ver como o time é ruim. Roger Guedes é o dez. Jogador não sabe dominar e tocar. O básico do futebol. Domina, passa. Domina, passa. Tá louco? Pior time do Corinthians que eu já vi. Pior que o de 2019. Não dá fraco. Pode vir um treinador que foi que não vai arrumar nada. Tamo junto, Benja. Mano. É, eu falo isso. Valeu. Mas não é pior do que o dezenove, eu acho. Bom, mano. Benja. Aí, velho. Gostou da foto do cogumelo que eu te mandei lá no Toraceto? Toma no chupu, cara. Como tá parecendo a maçã do amor, brilhando assim. Olha o cover do Roberto Carlos. Eu já vi o bilho dos olhos do velho quando ele abriu a foto. Ainda perguntou se era casado. Uma vergonha na cara, velho. Vai procurar tua turma, rapaz. Ó o Roberto Carlos que eu tenho que te dar uma paulada aí, velho. É igualzinho o Roberto Carlos, velho. É idêntico. Papo reto. Matheus aqui, Dourados, MS, Palmeirense, ó. Coisa linda. Cleber. Representou pra caralho, hein. Valeu. Ô, velho. É, velho. A gente avisou. A gente avisou. Uma hora vai acontecer com vocês. Vocês operaram a gente ano passado na Copa do Brasil. Lembra? Lembra aquela operação sem anestesia? Então, aconteceu com vocês, pô. Perfeito. Fala pra você aí, cara. Pênalti no Ender que não marcado. Foi um absurdo. A bola bateu na mão do Clayton. Deram bola na mão do Ender. Cara, cadê o Varsas? Pra que que tem essa merda? E, mano, chupa, mano. Chupa porque a gente vai vingar vocês, tá? Contra o Botafogo. Espera. Valeu. Abraço pra todo mundo aí. Tamanho da jaca do maluco. Com certeza que nasceu de cenário. Fala, velho brocha. Chegou a hora, a hora dos vídeos. É o seguinte. Eu tô aqui com uma promoção imperdível pra você. Não tem como você rejeitar essa proposta. Eu sei que você vende aí, faz a propaganda do seu libidigel. Aí imagina se eu fosse o seu garoto propaganda. Você tem o libidigel e eu pego lá. Oi, mano. Abobrinha. Aí imagina aí, velho. Tô pegando aqui, ó. Igual tu faz lá nos seus sobrinhos. Olha aqui. Pegando aqui, ó. Ó, ó, ó. Passando o azeite nela, ó. Besuntando lá. Ó. E aí, velho? Que que você vai... Vai... Vai fazer? Vai rejeitar? Vai fazer a sua mãe. Leva pra abofim, velho. Leva pra sua mãe, cara. O que ela vai fazer vai depender dela. Se ela quiser afrontar... Calma, velho. Calma, velho. Não, velho. Não, velho. Não, velho. Tô, o que que ele quer? Me manda uma abobrinha pra te ajudar. Ele tá te dando uma sugestão pra você fazer o seu vídeo pra te ajudar. É o carinho. É o carinho dos fãs, velho. O cara te adora. É pra melhorar, velho. Tipo, a explicação. Ele quer te ajudar. Esse cara é bom, mano. Esse cara é o melhor, beija. Esse cara tinha que ser eu tenho que ser eu tenho que ir. Esse cara, eu vou descobrir quem é ele. Pra quê? Pra pedir o zap? Nada! Eu só quero saber quem é ele. Eu vou mandar torcida do São Paulo em cima dele mandar também umas pistolinhas pra ele também. Mas, velho, a dica que ele te deu pra você melhorar seus vídeos da carinhada na taca. Olha isso aqui, mano. O 45. Eu quero saber quem é esse 45. Eu sei quem é, mano. Ô, Benjamin. É o mano, cara. É o mano. É você, mano? Não sou, não sou. Eu tô fazendo o programa como é. É ele. Não sou. Se fosse o cara... É o mano, o Cleber. Eu acho que não. Eu acho que não. Não sou eu, não, pô. É você. Vamos descobrir quem é. Olha o que o cara mandou. Não é você mesmo, mano. Fala de coração. É ele. Não, de verdade. Não, não. Se ele falou que não é, então não é. Ô, Benjamin. Ele cansa de me zoar o cara aí o 45 minutos. Olha o que mandou agora, pô. Olha lá, Cleber. Mano, ontem à noite o tio pediu um toro vestido de var. Cara de paisagem em frente à TV camisa amarela meia enxunteira. Besuntei na cintura pra deixar reduzir. Ele respondeu preciso revisar. Me ligou de vídeo. É isso aí, rapaziada. O comentário é com vocês. Deixem sua risada pro velho. Pega no pé do velho mesmo. Velho é gente boa. Se inscreve no canal se você é palmeirense. Dê seu like. Aciona as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo. Créditos para o canal do Benja. Vai estar também aqui na descrição. Tamo junto. Tchau.